Eu tenho que comprar queijo Sérgio, faça essa porra por lá Tem que ir pro lado do outro Eu peguei Jovem na piscina Vem pra cá Você vai? É caro Só que o cara fez A minha piscina A minha piscina Se a piscina A minha piscina A minha piscina Salta pra lá O cara fez O peixe vai derrubar a ponte e esse cabo não tira esse peixe Eu acho que eles vão embora